Seguindo teu amor Imaculada Sinto tua presença Bem-aventurada Sinto teu amor Imaculada Sinto tua presença Bem-aventurada Quero estar contigo em teu manto Quero estar contigo em teu colo de mão Quero estar contigo em teu colo de mão Quero estar contigo em teu colo de mão Quero teu aconchego de mão Quero ouvir tua doce voz E chamar pelo nome Filho Filho Eu sou tua Filho Filho Maria 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 Quero ouvir Tua doce voz Me chamar pelo nome, Filho Eu sou Tua Mãe Quero Teu aconchego, Filho Eu sou Tua doce voz Me chamar pelo nome, Filho Eu sou Tua Mãe Quero Teu aconchego, Filho Quero ouvir Tua doce voz Me chamar pelo nome, Filho Eu sou Tua Mãe Bendita seja